Antes era apenas um celular velho para os dois meninos, por isso nem sempre o André Luiz conseguia acompanhar as aulas online. A diretora dele entrou em contato comigo para procurar saber porque ele não estava tendo aula. Eu falei para ela, tem que dar o jeito e arrumar um celular, nem que foi emprestado para ele fazer aula, continuar. Porque um usa o telefone de manhã e o outro no meio dia. Então não tem como usar e o outro usar. A mãe então teve a ideia de fazer doces e colocar o filho para vender nas ruas de abadia. A André, que tem 13 anos e está na sétima série do ensino fundamental, topou na hora. Eu falei, vamos embora, é para eu estudar. Eu não fiquei com preguiça não. Cada pote de mousse custa 4 reais e um dos primeiros lugares que o menino foi, foi justamente nesta padaria. Eu pedi um sabor de cada e paguei para ele. E quando eu terminei de pagar, eu pedi para ele, espera um pouco. Mas nisso entrou um cliente. Eu imagino que ele achou que eu estava falando com o cliente, ele foi embora. O empresário queria ajudar o menino a comprar o celular, mas não sabia o nome e muito menos onde ele morava. A solução para o mistério veio no mesmo dia, depois de pedir ajuda na internet. Na publicação, Ivan pergunta se alguém conhecia o menino que vendia doces na cidade. Foi assim que ele conseguiu localizar o André, que ganhou um celular novinho. Eu me vi nesse menino. Eu me vi nele. Ele com 12 anos e se esforçando para ajudar a família, vendendo os produtos na rua. E quando eu digo que me vi nele, porque quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos, eu também vendia produtos na rua para ajudar a minha família. Além do aparelho, o menino agora tem acesso grátis à internet da padaria. Consegue estudar e sabe que não vai mais perder o semestre. Eu quero ser alguém na vida, ajudar minha família, minha mãe.